Tá jogando milho pra cocó? Pai, a vaca não vai estranhar ela, não? Não vai entrar aí, não, pai? Ela é um boi, Anny. Olha lá, o nenenzinho. Olha lá, o nenenzinho da vaca. Olha lá, o nenenzinho. 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 Fala tchau pro nenenzinho. Tchau. Tchau. Vou comer a comida pra depois vir aqui.